E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo bem diferente pra vocês Que vai ser um vídeo de continuação do último vídeo que eu fiz aqui no canal Sobre coisas que poderiam melhorar dentro do CSGO em 2023 Vocês curtiram bastante esse conteúdo e decidi trazer a parte 2 hoje Mas só que com a participação de vocês, certo? Como assim participação de vocês? Todo mundo que comentou no vídeo, dando ideia, sugestão, vão aparecer neste vídeo de hoje, certo? Lembrando galera, se você quer participar do próximo edição desse tipo de conteúdo Você pode comentar também algo que poderia melhorar dentro do CSGO E brevemente a gente vai manter essa frequência desse tipo de conteúdo, certo? Então se você quiser participar do canal, é muito simples É só você deixar o like, se inscrever no canal e não perder os próximos vídeos, certo? E vamos lá então E aí 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 Galera, o primeiro comentário que eu acredito que é um dos comentários bem interessante que é o seguinte, da Patricia Helena ela comentou da seguinte forma acho que o que poderia melhorar é poder escolher qual tipo de M4 que você quer na própria roleta de armas, né? no caso ela falou que da M4 tipo de biquinho e M4 normal M4 a 4 e M4 a 1S que poderia ser trocada na própria negócio isso é interessante, porque basicamente você tem que sair do jogo pra equipar uma, depois equipar outra eu acho que isso aí é meio paia mesmo e tipo assim, as vezes quando você equipa outra M4, mesmo você comprando a M4 ela volta com bug, é bugado esse negócio eu tenho que terminar a partida pra selecionar outro tipo de cano, né? verdade mano, isso aí é uma boa sugestão mesmo, Patricia, vamos ver a próxima aqui a próxima aqui é do Rafael, deveria ter uma barra de status pra ver quanto que falta para ocupar de rank no MM, caraca, esse cara aqui mandou demais, porque isso aqui querendo ou não, é uma coisa que realmente poderia ter dentro do CSGO mesmo, por vários motivos, o primeiro motivo basicamente é que muita gente joga joga, 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 inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem ver sobre como o par de patente do CSGO em 2023 é pra você aprender mesmo qual que é as funcionalidades do jeito que a Valve pede pra você fazer, pra você tá o pano de level e pra ela ver que você tá evoluindo dentro do CSGO, agora não que nem o Rafael falou, se tivesse uma barra que mostrasse esse tipo de funcionalidade, ah mano o Rafael precisa de tal tanto pontos, tantas partidas pra tá o pano dentro do CSGO isso daí seria um puta investimento que a Valve poderia tá fazendo pro CSGO e que ia tá melhorando muito, muito, muito dentro do CSGO, certo? Essa comunidade que a gente tá criando, tá fazendo uma coisa muito legal, que a rapaziada tá interagindo bastante com os vídeos e rapaziada, se você tá assistindo daqui é muito importante mano, que você deixe o like aí, se inscreva no canal tá rapaziada, deixa o like, vamos fazer a meta aí do DN bater 30 mil inscritos, 100 mil inscritos meu sonho é ter 100 mil inscritos no YouTube mano, então se você puder me ajudar se inscrevendo aí, se inscreve que eu vou ficar muito feliz, certo? mas basicamente é isso Rafael claro, a ideia ótima você tá de parabéns pela essa ideia que tivesse você poderia até trabalhar na Valve aí fazendo isso porque você mandou demais nessa ideia aí, de ter uma barra mano, ficaria uma coisa incrível tipo, o cara tá precisando upar lá quantas fotos que ele upar? qual patente que ele tá quanto? ih mano, outra coisa agora é eu que vou falar minha minha sugestão de de atualização que poderia ter dentro do CSGO poderia ter basicamente uma, um lugar onde que mostra todas as patentes que você tá jogando contra entendeu? pra você saber com quem que você tá jogando ah galera, nossa eu tô jogando contra o Supremo nossa, eu tô jogando com o negócio isso acontece muito em servidores da comunidade você consegue ver qual patente que o seu inimigo é e o que o seu amigo é também entendeu? isso eu acho legal mano, ou se não há não, pra ficar desnivelado saber só o do time não tem problema já é legal você saber qual patente que o seu time é entendeu? então basicamente coisas que a gente pode anotando e botar no cardeninho da Valve pra ver se o desenvolvedor vê aí e faça alguma coisa pra gente nessas próximas atualizações né? o G1 V3 comentou vídeo foda eu acho que eles poderiam melhorar esse anti-cheat e também e também sei dar um prime sei lá tipo dar um prime entendi entendi mano, eu acredito que o anti-cheat deles está não é muito bom claro ok, beleza mas agora o sistema de prime deles mano ficou uma coisa muito fenomenal ficou uma coisa muito incrível inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso tá? sobre o anti-cheat sobre o prime do CSGO que é uma coisa que mano o CSGO arrasou arrasou em questão dos anti-cheat deles eu acho que é um dos melhores atualmente justamente por causa disso tá? e eu vou deixar vocês na curiosidade o porquê o tal porque eu vou fazer um próximo vídeo e vocês vão ter que acompanhar que vai estar muito top tá bom? e o próximo foi o Toxic 2.1v e ele comentou aprimoramento no script de detecção de cheat isso aí cara realmente poderia ser um ótimo investimento da nossa querida ValveList né? isso eu acho que seria uma coisa muito legal mano porque o aprimoramento de script de detecção de cheat sempre precisa estar sendo atualizado porque sempre os hackers se atualizam porque os anti-cheats não poderiam atualizar né? então é uma coisa boa ser declarada mas até então eu acho que eu achei a melhor sugestão foi a do Rafael porque o Rafael mandou muito bem na hora de ter falado aquilo lá da barra de status pra ver quanto que falta pra roubar de rank no MM né? o Draco comentou o MM já é lotado de cheater se colocar um rank exclusivo para o global o povo irá gerar pra aparecer no top 1 isso aqui ele tá comentando que eu disse que poderia fazer um rank exclusivo de global né? pra ficar no top os melhores globais e ficar aparecendo lá ele falou que poderia cheitar mas o anti-cheat galera da Valve anda só melhorando então o cara que ele roda no MM Prime ele é facilmente banido entendeu? depende muito mas ele é facilmente banido ele pode usar hack beleza mas o cara que ele vai esse rank melhores vai ter que ser muito bem vistoriado entendeu? então não vai ser fácil o cara pegar ficar cheitando lá rodando e que não vai ser punido entendeu? então tem que ter uma coisa bem firme mesmo sabe? uma coisa que cara basicamente ser firme mesmo que não vai ter não tem jeito de ter entendeu? um salve pro Ozaik que é membro do canal se você quiser se tornar um membro do canal dois reais eu vou ficar mandando um salve direto pra vocês aí beleza? um salve pro Luquins SW também que falou que vídeo foda like que assistiu até o final então cara eu acho que poderia melhorar nas atualizações é isso aí é verdade mano isso aí é verdade poderia melhorar mesmo nas atualizações certo? se você quiser um salve comenta aqui abaixo comenta se você assistiu até o final que eu quero saber de vocês tá bom? espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje um grande abraço pra vocês valeu espero vocês aqui no próximo vídeo não se esquece de se inscrever no canal pra ajudar no DN a bater a meta de 100 mil inscritos e eu vou tá acompanhando essa caminhada junto com vocês certo? então vamos lá e é isso aí valeu falou e fui E aí